Eu sou estudante de engenharia de software na França. Eu comecei meus estudos na PUC do Rio, depois eu fui para intercâmbio. Esse aqui é o meu Twitter. Quem quiser falar comigo depois está ali. Agora eu estou fazendo um estágio em Business Intelligence, nessa empresa de desenvolvimento de jogos. E no meu tempo livre eu faço um monte de coisa com a linguagem Lua. Entre elas, eu desenvolvo o Sailor, que é um framework web para a Lua. Eu participei já duas vezes no Google Summer of Code com o Lab Lua, uma vez como aluna, e agora eu estou participando pela segunda vez como mentora. Então, tem outros alunos trabalhando no meu projeto. Eu saio por aí falando de um monte de coisas sobre Lua, sobre ensino de programação, sobre mulheres na tecnologia, já livro. E organizei semana passada uma conferência internacional de Lua, que foi a primeira edição. Foi agora, no dia 9, e foi bem legal. Mas por que eu estou aqui hoje? Bom, eu queria compartilhar com vocês algumas das minhas experiências sobre trabalhar com software livre, sobre trabalhar com tecnologia local, com tecnologia brasileira. Eu vou bater muito nessa tecla da questão local. Eu sei que tem um monte de gente aqui que deve ter mais experiência do que eu, mas não são as mesmas experiências. E eu espero que vocês possam absorver algo que seja útil para vocês aí depois. Como eu estava dizendo, eu vou bater um pouco nessa tecla da tecnologia local. Então, quando a gente fala do Brasil de forma geral, de forma até estereotipada, imagina que a gente está perguntando para um gringo, qual é a primeira coisa que você pensa quando você pensa no Brasil? O que te vem à cabeça? E eles vão falar, não é? Futebol, carnaval, samba. Nossa, política meio. Mas será que alguma vez é tecnologia? Eu acho que não. Quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa em um milhão de coisas antes de pensar em software que é escrito aqui. Então, se a gente for falar de uma maneira muito simplista, a gente poderia dizer que a gente nasceu no lugar errado. A gente que trabalha com tecnologia, que trabalha com desenvolvimento, mas o que é esse lugar errado e por que ele seria errado? Veja bem. Tem muita gente que diz, hoje em dia, que o local não importa mais, porque vivemos num mundo globalizado, na era da internet, e, teoricamente, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser de qualquer lugar. mas a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que o lugar faz diferença e que esse papo de que todo mundo pode alguma coisa, ele já tem um fundo meio meritocrático e que, de início de conversa, já tem um monte de furo. Nós somos 18 milhões desenvolvedores ao redor do mundo, de acordo com a última vez que eu pesquisei no Google. E desses 18 milhões, existe uma parte dele que é mais valorizada que todo o resto. Existe uma parte dele que está em locais como o Vale do Silício, e existe uma parte que está fora, que a gente poderia chamar de uma certa periferia desse universo de desenvolvimento de software. Só que o que acontece? Tem mais gente fora dessas localidades do que dentro. Então, as práticas, as metodologias, o mundo real do desenvolvimento de software não é o Vale do Silício, é o que está fora dele. Então, se a gente quiser realmente entender o que acontece no mundo do desenvolvimento de software, a gente tem que entender essa periferia. Tem um livro muito bacana que eu queria recomendar para vocês, que eu recomendo mil vezes, chamado Coating Places, do Yuri Taktayev. Ele é um sociólogo russo que foi formado nos Estados Unidos, que foi para o Rio fazer um estudo disso. Eu vou falar um pouco mais do Rio, porque eu sou de lá, eu comecei minha carreira lá. Então, assim, o cenário, o contexto em que eu estou inserido traz muitas histórias de lá. Enfim, o livro é muito bom. Ele fala muito dessa questão de periferia, desenvolvimento de software, de software local. Ele fala um bocado da linguagem lua. Uma boa parte da minha palestra, uma boa parte desse livro serviu de inspiração para a minha palestra. Eu recomendo realmente mil vezes. Então, continuando. Então, qual é a diferença do desenvolvimento de software entre um lugar como o Vale do Silício e um lugar como o Rio de Janeiro? A diferença das ferramentas de desenvolvimento, das metodologias, enfim, questão de carreira. Assim, dizendo de uma forma muito resumida, para uma tecnologia ser adotada no Brasil, ela tem que, primeiro, ser adotada num lugar como a Califórnia. mesmo que ela tenha sido criada ali na esquina. As causas disso são muitas. Tem diversos fatores que influenciam ali. Mas uma das coisas que eu poderia citar, a grosso modo, tem muito, no fundo, uma questão de desconfiança do que é produzido no Brasil. Tem uma questão de síndrome de vira-lata, de não acreditar que o que é produzido no Brasil é bom, de querer usar tudo o que é de fora. Ah, se a tecnologia X é usada pela Microsoft, então é isso que a gente tem que usar aqui. E é isso que a gente vai dizer para vender para o cliente, senão a gente não consegue vender um produto para o cliente. Só que esse X, que vem de fora, ele nem sempre vem com uma transferência de conhecimento. Ele não vem pensando no cenário local, pensando no hardware que a gente usa, na conexão que a gente tem, não tem, às vezes, documentação no nosso idioma local. Enfim, uma série de fatores que geram vários problemas, que aumentam custo, que, enfim, tem várias dificuldades. Já no Vale do Silício, eles usam muito das conexões locais. Eles se aproveitam do fato que eles estão ali no fervo. Claro, tem toda a questão econômica e financeira, que tem várias empresas ali, mas eles se utilizam muito da questão de comunidade, de network. Eles vão usar a tecnologia que foi criada ali, que eles vão conhecer o desenvolvedor de XYZ, e eles vão lá bater na porta deles e vão fazer perguntas. Eles vão organizar os meetups, eles vão organizar os grupos de usuário. E isso gera toda uma troca de conhecimento que fica presa ali. E é mais ou menos isso que dá esse valor para o local. E aí, como é que a gente pode transpor essas barreiras, estando aqui com o nosso desenvolvimento? Usando as coisas aqui, usando tecnologia local, usando tecnologia livre local, e oferecendo esse apoio nós mesmos. Porque se o apoio não está vindo das instituições, não está vindo do governo, não está vindo da indústria, a gente tem que dar o nosso jeito. Assim, de exemplo, eu fui intercambista lá na França, e a mentalidade é muito contrária do que aqui. já é achar que tudo que é feito lá é o melhor do mundo. Então, tinha um programa que foi inventado pelo professor, que não tinha relevância nenhuma fora do mundo acadêmico, fora da faculdade. A gente chorou brigado até a aula daquilo. A gente vivia super triste. Enfim, para eles, dane-se, foi criado aqui, tem que usar, e é assim mesmo. E já no Brasil era muito contrário. Eu estudei na PUC do Rio, que é onde a Lua foi criada, e não tinha uma matéria de Lua. Nem uma eletiva. Não existia essa opção. E eu acho isso muito triste. Eu acho que nenhum desses dois extremos é muito saudável. Enfim, então a gente tem que ir se apoiando. Por quê? Eu vou falar um pouquinho sobre Network Effect. Essa imagem aqui é de um paper que coloca os programadores, como os nós, dentro de um grafo, e os projetos, como esses cliques aqui. Então, é um paper que tenta demonstrar a transferência de conhecimento de um projeto para o outro, através dessa rede de comunidade, de pessoas e de projetos. O que é o Network Effect? De forma resumida, é qualquer coisa que se torna mais valiosa quando algum usuário entra. Um exemplo mais clássico é telefone, por exemplo. É muito legal ter um telefone, mas se você não tiver outra pessoa que também tem um telefone para você ligar para ela, o seu telefone é inútil. Então, quanto mais pessoas usam telefones, mais útil, mais interessante, mais valioso ele é. E isso vai gerando pessoas em cascata que vão utilizando. Então, telefone, internet, redes sociais. E a gente aplica isso muito para produto e a gente esquece que o software livre e as comunidades do software livre funcionam exatamente da mesma maneira. como qualquer produto baseado em conhecimento. Então, o que acontece? A gente tem o poder de endossar as tecnologias com essa nossa escolha. Quando a gente está usando algo, a gente vai lá, a gente dá a estrelinha no GitHub, a gente entra na lista de e-mail, a gente descobre um bug, a gente resolve o bug, cometa de volta. O puro e simples uso já é uma grande contribuição para o projeto. Às vezes você pensa assim, poxa, eu queria contribuir para o projeto, mas eu não tenho dinheiro para doar, eu não tenho tempo para contribuir com o código, eu não tenho o que fazer assim. Mas usar já ajuda muita coisa. Eu acho que a gente devia estar fazendo mais isso, a gente devia estar usando mais tecnologia local. E por local, eu digo não só brasileira, eu digo até latino-americana de uma forma geral. Porque são coisas, são lugares que às vezes surgem coisas muito bacanas e se tem pouco apoio. Eu quero mostrar rapidinho um vídeo para vocês. Não vai ter som, mas não tem problema, porque eu vou falar durante. Eu já vi esse vídeo em várias ocasiões, ocasiões, eu não sei se ele já é abatido, se vocês já viram, sempre tem alguém que não viu, então não tem problema. Lições que podemos aprender com um maluco dançando. Então, o vídeo começa, tem um festival, sei lá onde, que tem um maluco dançando lá, e ele está lá sozinho, e as pessoas pensam, o que essa pessoa está fazendo ele sozinha, o cara é um doido, até que chega o nosso primeiro usuário. Ele chega, e aí a coisa já começa a mudar um pouquinho de figura. Ele é o primeiro seguidor, e ele, de certa forma, ele é uma pessoa mais importante que o primeiro cara que apareceu lá. Porque ele mostra para as outras pessoas que é ok você chegar e você fazer, fazer parte de um negócio pequeno, desconhecido, assim. Aí eles começam a se divertir, né? E aí vai chegando mais gente. Deixa eu dar uma, eu não sei se eu consigo dar uma passadinha no vídeo. Ok, chegou. e aí chega o nosso terceiro usuário. Digo, o segundo usuário depois do primeiro maluco lá. E aí eles chamam os amigos, eles continuam fazendo as maluquices dele lá, os três, e isso começa a virar um pequeno grupo de early adopters. E a gente tem o nosso grupinho, daqui a pouco chega e isso começa a virar um movimento. A gente está acostumado às vezes a contribuir para software livre grande, mas a gente esquece que todos, todos eles começam exatamente assim. Então, honestamente, então, honestamente, não tenha medo de ver um projeto pequeno e ficar pensando, ai, será que eu vou chegar lá e não vou ter apoio? porque é assim que as coisas acontecem. Se você gosta de uma coisa, vai lá e usa e vamos que vamos. Quando eu comecei a desenvolver o Sailor, que foi o frimor que eu falei lá na frente, eu acho que levou, assim, uns dois anos até eu ter um senso de comunidade ao redor dele. eu comecei igual a esse maluco aí, sozinha, fazendo uns troços que ninguém entendia, que ninguém dava mínimo. De repente, apareceu uma pessoa, aí apareceu outra pessoa. E, enfim, agora já participamos de 12 Wolf of Code, já tem a lista de mil que está cheia de gente, tem várias coisas acontecendo. E, enfim, é muito bacana você começar os projetos e é muito bacana você se juntar desses projetos locais e pequenos. Eu já falei de Lua algumas vezes aqui. Se eu conseguir passar o slide, vai ser bom. Acho que o meu apresentador morreu. Falhas técnicas, com licença. Como eu estava falando, eu tenho esse projeto, que esse é o framework em Lua. Eu já falei de Lua algumas vezes aqui nessa apresentação. Agora eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes. Uma das curiosidades sobre Lua é que, até pouco tempo atrás, até o surgimento de Elixir, Lua era a única linguagem de programação que não foi criada num país desenvolvido. e, com exceção de Ruby, que foi criada no Japão, a única que não foi criada na América do Norte e na Europa. E foi assim por 20 anos, praticamente, da linguagem de programação com alguma relevância global ter saído de um país em desenvolvimento. E eu acho isso muito bacana. Mas, tá, ok. O que é Lua? Como eu mencionei, antes, eu não tinha, assim, muito tempo de fazer as coisas. Eu não tinha tempo para contribuir com projetos de software livre, eu não tinha dinheiro para doar. Enfim, estudando, trabalhando ao mesmo tempo. Então, toda a minha decisão de aprender alguma coisa era muito calculada. e eu fiz isso majoritariamente, eu peguei Lua para aprender majoritariamente por três motivos. Um, que é uma linguagem de programação de excelentíssima qualidade. Eu acho que você nunca deveria advogar por algo que você não acredita realmente que é bom. Segundo, pela questão política de incentivar a tecnologia local e terceiro por estratégia de carreira, que é algo que eu vou mencionar mais para frente da palestra novamente. Tá, então, tá, voltando, o que é Lua? Lua é uma linguagem dinamicamente tipada, então, ela está ali na mesma categoria de outras linguagens de programação bem populares, né, Ruby, JavaScript, Python, PHP, Perl. que é criada em 93, ela não é exatamente uma linguagem nova, é uma linguagem multiparadigma, então, você consegue usar vários paradigmas de programação nela, com várias features muito boas, a licença MIT, que é uma licença super, uma licença social livre super permissiva, você pode fazer um fork do projeto e chamar de batatinha, se você quiser, se eu não me engano, acho que é a licença social livre mais permissiva que tem, e é muito pequena, então, ela é uma linguagem muito poderosa, muito flexível, que a distribuição inteira de Lua, com documentação, com tudo, tem 276k, né, então, ela é usada muito para sistemas embarcados, qualquer coisa que precisa rodar num microcontrole super pequenininho, onde tem pouco recurso, e em projetos que precisam extrair a última gotinha do hardware, assim, que precisam, projetos bem porretas, que precisam realmente, que são obcecados para extrair tudo que puder extrair do hardware, como jogos, por exemplo, né, então, Lua é a linguagem de script mais usada, né, a linguagem de programação mais usada para o script de jogos, então, já foi usada em jogos muito famosos, como World of Warcraft, The Sims, Angry Birds, o primeiro foi o Green Fandango, que também foi um sucesso da década de 90, né, mas são centenas e centenas de jogos que usam Lua, eu estou aí, digamos, no mundo da Lua há uns dois anos aí, e descobri que tem muita coisa além dos jogos também, além, o Corona Labs é um exemplo de uma empresa bem bacana que usa, que tem um SDK de jogos, mas, tem também muita coisa além, eu estou vendo essa área crescer cada vez mais, indo para o desenvolvimento web, então, essas aqui são algumas empresas que estão usando Lua bastante para desenvolvimento web, a Wikipedia usa a Lua no template engine dela para formatar os artigos, o Taobao é tipo um mercado livre chinês, então, assim, ele está, é o sétimo site em acessos no mundo, eles têm, sei lá, quantos milhões de produtos listados, então, eles precisam muito de performance, então, eles usam Lua, Shopify é um e-commerce, eles têm uma plataforma de e-commerce muito maneira, e o Cloudflare, eles fazem caching e load balancing, eles fazem proteção, eles filtram o DNS, eles fazem um monte de serviços para webmasters, e todo o stack deles depende de Lua, 5% do tráfego, do tráfego da internet inteira, então, bastante coisa, passa pelo Cloudflare e eles dependem de Lua. Algo que eu estou vendo crescer bastante também é o uso de Lua em machine learning, o Twitter, eles desenvolvem junto com outras empresas, junto com Google, com Facebook, tem várias empresas grandes contribuindo para o Torte, o Torte é um framework de machine learning, e o Twitter usa ele para tentar descobrir se os tweets têm conteúdo abusivo ou não, por exemplo, então, eles fazem o crawler de vários tweets, eles analisam o texto com essa ferramenta e aí eles vão induzir se o conteúdo é abusivo. Em termos de features, voltando mais para as partes técnicas de Lua, uma das coisas mais bacanas de features bacanas da linguagem é o uso de tabelas. Lua, uma das características principais dela é que ela só tem uma estrutura de dados, ao invés de ter um monte ela só tem a tabela. Isso soa um pouco restritivo, mas na verdade não, porque essa única estrutura que tem ela é muito mais flexível do que se costuma ter em outras linguagens. Então, com as tabelas, com metalinguagem, com outras funções na linguagem do tipo função de primeira classe, você poder passar as funções para lá e para cá, você consegue fazer muito mais coisa do que você conseguiria fazer, por exemplo, com o prototyping do JavaScript. Você consegue fazer o operator overloading em Lua muito fácil. Você consegue implementar a sua própria orientação a objetos muito fácil. E ela também tem uma performance excelente, porque como você pode usar a tabela para tudo, como um array, como uma lista, como um objeto, ela, por parte dos planos, ela é implementada como uma estrutura híbrida, onde tem uma parte array, que é igual a C, que não tem overhead dos índices nenhum, que é sequencial, e uma parte que é hash table, que ali ela vai associar qualquer coisa com qualquer coisa. E essa ideia de fazer essa estrutura híbrida, ela é uma ideia original da equipe que criou Lua, uma linguagem de programação tinha feito isso daqui antes. E isso tem uma performance excelente. Mas essa não é a minha coisa favorita sobre Lua. A minha coisa favorita sobre a linguagem é que ela é muito simples. Para vocês terem uma ideia, não dá para ler, se vocês não conseguirem ler, não se preocupem, eu botei esse slide aqui só para vocês conseguirem ver, essa é a biblioteca padrão inteira da linguagem. Então, todas as funções, tirando a PIC, todas as funções da biblioteca padrão cabem em um slide. Se a gente for comparar isso com alguma outra linguagem, talvez não seja muito justo comparar com PHP, mas se a gente procurar na documentação do PHP, a gente digitar A, só as funções que começam com A, a gente tem 391. E isso é muito complicado. Então, essa simplicidade de Lua, ela tem muitas vantagens, porque ela é flexível, ela é poderosa, mas ao mesmo tempo ela é simples. Então, Lua tem esse slogan, que ser simples é bonito. Essa citação, ela foi feita no último Lua Workshop. O Lua Workshop é uma conferência anual, que todo ano ela muda de país. No último ano ela foi na King, que é a empresa que faz o Candy Crush. Eles usam Lua para o desenvolvimento de jogos. E, recentemente, eles foram comprados pela Activision por uns 6 bilhões de dólares ou algo do gênero. E eles usam Lua. O SDK deles, que é o DFLTESC, é scriptado em Lua. E já que a linguagem em Lua é uma linguagem tão simples, ela tende a te encorajar a resolver os problemas que você tem de forma simples. E eu concordo muito com isso, porque às vezes eu estou programando uma outra linguagem e penso a fazer aquele monte de coisa para resolver um probleminha. E isso me dá no nervo que é uma coisa... Enfim, e essa simplicidade, a implementação de Lua e o tamanho, como eu disse, isso tem um impacto enorme na performance. Lua é uma linguagem de programação super rápida. A Lua tem duas implementações. Tem a implementação original, que é desenvolvida na PUC, e tem uma implementação de Ossintime, o Logite, que inicialmente é desenvolvido na Alemanha, que é super rápido. isso aqui, essa coisinha aqui, é o mais próximo que você consegue chegar de ser puro, ainda sendo uma linguagem dinâmica, ainda sendo uma linguagem interpretada. É mais rápido que o JavaScript V8. Então, Lua é a linguagem interpretada mais rápida que tem. aí você pensa assim, poxa, mas se Lua é tão bom, por que não é mais famosa? Eu aposto que tem muita gente que nunca ouviu falar de Lua, ou que já ouviu falar de Lua, mas não sabia que Lua é brasileiro, enfim. Isso vem muito da história de Lua. Tem muita coisa que influencia nesse processo. De forma, a história de Lua é uma história enorme, como eu falei, Lua não é uma linguagem necessariamente nova, ela está em crescimento aos pouquinhos, mas ela já tem uns 23 anos. Então, a origem dessa história é que o Brasil teve uma época de reserva de mercado, como se fosse um autoembargo. Porque acontecia, os computadores e o software em 1976 eram um negócio muito caro. Então, era um investimento muito grande. E tinha uma lei no Brasil que dizia o seguinte, a gente não vai comprar se a sua empresa não aceitar fazer também uma transferência de conhecimento, porque não adianta largar uma máquina aqui e depois ir embora. A gente vai gastar um dinheirão e depois não vai dar em nada. E nessa, várias empresas se recusaram e não rolou o contrato, enfim. E com essa reserva de mercado, a gente não podia comprar qualquer máquina, qualquer programa. E depois de um tempo, os Estados Unidos começaram a ameaçar o Brasil com umas sanções mais pesadas e o Brasil se comprometeu a acabar com essa reserva de mercado até 1992. E aí, nessa época, existe o TecGraph. O TecGraph é um laboratório de tecnologia gráfica que fica dentro da PUC do Rio e eles têm vários clientes grandes do tipo a Petrobras. E qual era o cenário da Petrobras naquela época? Então, a reserva de mercado já tinha acabado. Então, assim, eles não tinham mais nenhuma restrição para comprar softwares de fora, mas eles tinham outro problema. Esses anos inteiros que eles ficaram com essa restrição, o que resultou? é que cada ano eles podiam comprar umas máquinas específicas e, no final, eles ficaram com uma variedade imensa de computadores, de máquinas diferentes, com sistemas operacionais diferentes, com capacidades diferentes e eles precisavam de uma linguagem de programação que rodasse em todas essas máquinas. Eles tinham um software pesado de simulação gráfica e tal e eles precisavam que os usuários desse programa pudessem configurar esse programa de forma fácil com outra linguagem de programação. Então, assim, já existia fora linguagens que serviam para isso, tem um TCL que foi feito para isso, mas o TCL não resolvia o nosso problema, porque o TCL ele só rodava em Unix, ele não rodava em todos os sistemas que a gente precisava. Python ainda era o bebê, eu não sei se nessa época ele já, acho que não servia para o nosso caso de uso também, e aí o TecGraphic acabou mais uma vez criando a sua própria tecnologia, então criou a sua própria linguagem de programação e essa linguagem foi Lua. Então, Lua ela já começou do dia 1 sendo usada na indústria, sendo usada na Petrobras, foi criada por um grupo de acadêmicos, mas já usada na indústria e ficou nesse círculo interno um certo tempo. A forma como Lua fez esse crescimento na verdade foi muito por acaso, não, assim, acaso também não foi, mas assim, foi uma sequência de situações, eles publicaram um artigo na Dr. Dobbs que era um site de referência de artigos tecnológicos que gerou um certo um certo estouro, esse artigo chamou a atenção do Brett Moglievski da LucasArts que fez, acabou fazendo o Green Fandango usando Lua, foi o primeiro jogo a usar e depois ele contou a experiência dele num GDC que é o Game Development Conference, eu acho, enfim, no meio do fervo, então assim, no meio da Califórnia, uma conferência enorme de desenvolvimento de jogos, veio alguém da LucasArts, eles estavam contando algum problema e ele levantou a mão assim, ah, por que que vocês não usam Lua? E ninguém conhecia a Lua, e ali num instante, assim, vários programadores ficaram sabendo dessa linguagem de programação nova, e daí Lua foi crescendo, o primeiro livro foi lançado em 2003, 2008, Lua foi a linguagem do ano pelo ranking da TILB, ela chegou no topo que Lua já chegou em 2011, foi meio que a época de ouro de Lua com desenvolvimento de jogos, agora ela está fazendo esse retorno com Web, com Machine Learning, continua sendo usada em jogos, e só em 2015 que foi lançado o primeiro livro em português, então aquilo que eu falei, antes da tecnologia ser adotada aqui, então assim, até hoje Lua é mais conhecida fora do Brasil que dentro do Brasil, então Lua está fechando esse círculo de começar a ser conhecido aqui, agora, então assim, de certa forma é por isso que, é aquilo que eu falei, vários desses passos foram sequências completamente aleatórias, e é por isso que eu falo que a questão do trabalho em comunidade é muito importante, se não fosse o cara do Grim Fandango falando no GDC, talvez Lua nunca tivesse sido famoso na comunidade de jogos, apesar da gente olhar para trás agora e ver agora que é uma aplicação meio óbvia, por causa da questão de performance e por causa da questão de scripting, isso não é algo que a gente pode anteceder, os criadores de Lua eles não faziam ideia que eles criaram Lua com outro objetivo, então a questão de comunidade, de se reunir, de conversar e de trocar ideia é muito importante por causa desse tipo de coisa. E entrando agora na última parte da palestra, eu queria falar um pouquinho sobre a estratégia de carreira através dessas comunidades locais. Eu já falei de Lua o suficiente, então assim, eu vou falar mais uma vez, repetindo, eu vou falar das minhas próprias experiências e ver o que vocês gostariam de aproveitar disso. Eu comecei a minha história com computação há muito tempo atrás, quando eu tinha 12 anos eu fazia template para blog, não sei o que, mas eu nunca encarei isso de forma séria, nunca foi uma questão profissional para mim. Eu tive várias barreiras na minha carreira. Eu fiz faculdade de música primeiro e eu fui descobrir programação durante a faculdade de música e aí eu comecei a engrenar. mas nunca ninguém tinha perguntado para mim, você tira notas boas em matemática, por que você não faz computação? Eu nunca tinha tido uma aula de programação no colégio, nunca tinha tido um incentivo para encarar isso como carreira. Muita coisa vem de não ter uma escola técnica para isso na minha região, na época eu não tenho interesse, não tenho alguém que me incentivasse. Talvez, além do lugar errado, isso também tenha a ver com a questão do gênero errado, todos os brinquedos legais são propagandeados para meninos. Tinha a questão do idioma, aqui no Brasil a gente sabe que o ensino de inglês é um pouco precário, a gente até tem inglês no colégio, mas se a gente não estudar depois do colégio, não fizer um cursinho, não adianta. E é o resultado que eu acabei me tornando uma programadora muito tarde. E aí o que eu resolvi fazer? Não, eu quero aproveitar o meu tempo agora, eu quero fazer as coisas de forma muito bem pensada para eu não perder mais tempo, porque eu acho que eu já perdi tempo suficiente. E aí quando eu entrei na faculdade, eu me senti um pouco deslocada, porque, enfim, mulher não custa de computação, pessoa mais velha. Eu entrei na PUC com bolsa, então a classe social também era diferente. Então, assim, teve vários contras ali, mas eu tinha a vantagem de também ter uma maturidade, de procurar as coisas fora da faculdade, de ter essa outra perspectiva, de pensar na característica social, nas interações, nas conexões entre as pessoas, no networking, de procurar as coisas. E eu estava procurando uma tecnologia, assim, para investir o meu tempo e aprender. E eu lembro que foi muito engraçado que eu estava conversando com os colegas da faculdade e a gente estava falando de Lua. Eu conheci a linguagem porque eu já tinha visto ela no Ragnarok Online, mas eu não lembro o que eu falei, eu devo ter falado alguma bizarrice, que alguém me interrompeu e falou assim, mas você sabe que o Lua foi criado aqui, né? Eu, como assim aqui? Aqui e aqui? Você é aqui e aqui. O professor está naquela salinha ali, ele vai te dar aula lá no sexto semestre, alguma coisa assim. E eu falei assim, poxa, que bacana. E aí eu comecei a pesquisar mais, eu falei assim, ah, então eu acho que é isso, né? E isso foi uma lição que eu tirei também do mundo da música, assim, né? Eu acabei não trabalhando profissionalmente com o piano, mas eu também não aproveitei algumas coisas. E eu tive uma lição de vida, assim, do meu professor de piano, que é de valorizar as minhas origens. Uma vez, ele falou para mim assim, olha, se um dia você for na Europa tocar piano, tu não vai tocar, por favor, não toque Chopin, não toque Beethoven, toque música brasileira. Primeiro, porque vai ter pouca gente, né? Eles não conhecem música brasileira, então você vai ter um certo destaque. E segundo, é que se você tocar, assim, se você não for uma das primeiras, uma das melhores pianistas do mundo, o que acontece? Se você tocar um Beethoven, chances são que eles já escutaram alguém tocando melhor do que você. então ele me deu essa dica, assim, tipo assim, investe na tua carreira musical no que tu pode aprender aqui, o que tu pode aprender aqui que você não consegue aprender em mais lugar nenhum, você está no Brasil. Então, aproveita que você está aqui, investe o teu tempo na música brasileira. Infelizmente, eu troquei de carreira antes de eu aplicar esse conhecimento lá, mas não deu muito tempo e descobri que isso podia ser aproveitado para outras coisas também, inclusive para desenvolvimento de software. Quando a gente pensa, assim, em coisas que a gente vai aprender para desenvolvimento de carreira, tem várias formas que a gente pode abordar isso, né? Então, acho que o mais comum é a gente pensar nas tecnologias mais populares, assim. Ah, eu vou aprender JavaScript porque tem muito emprego em JavaScript. Então, assim, é uma forma de pensar perfeitamente normal porque você pensa assim, ah, vai ter mais emprego, tem mais tutorial na internet, enfim, tem uma série de fatores que façam com que esse approach seja um approach muito válido, né? Uma outra forma de ver isso é você pegar uma coisa menos popular porque tem procura, não tem demanda e você vai ter um salário muito alto, assim. Eu tenho certeza que quem quer que seja que ainda programem COBOL hoje está ganhando riso de dinheiro porque não tem, né? Então, tem vários bancos que ainda dependem de umas tecnologias mais antigas. Então, isso pode ser também uma outra estratégia, né? Dependendo do seu objetivo, você vai mirar, você vai fazer suas escolhas de acordo com o seu objetivo. Então, tem gente que faz isso. Ah, eu quero ter muito dinheiro. Ah, então, vou trabalhar com os negócios menos populares. uma outra estratégia que foi mais ou menos a estratégia que eu adotei que é uma mistura desses dois últimos aqui que é o do Early Adopter com o Local Adopter. O Early Adopter é uma aposta, assim. Você pega uma tecnologia que tem uma comunidade pequena, que tem um grupo pequeno ou algo novo ou algo que você não sabe o que vai acontecer. Então, assim, é uma aposta. Então, assim, é a sorte. Aquilo pode crescer. Se aquilo crescer, você fez a aposta certa, você vai ter influência na comunidade, você vai ter relevância, você já vai conhecer as pessoas que eram os core contributors da parada, entendeu? Você vai ter todo o networking, você vai ter muito mais conhecimento que as pessoas que entrarem nas próximas levas, né? E isso faz um alavancamento de carreira imenso. E o Local Adopter, né? O Local Adopter, ele também tem várias vantagens, que é, você conhece o criador da coisa e ele trabalha ali, assim. Tu tem uma dúvida, tu vai lá e bate na porta dele e tu vai ter a melhor resposta possível para o teu problema. Tu vai ter acesso à informação muito mais rápido, tu vai saber onde estão rolando as reuniões de comunidade, tu vai saber de uma vaga de emprego da coisa que você gosta, tu vai ter acesso a essas informações de uma forma, assim, privilegiada. E foi, eu acabei buscando por esse meio e deu certo para mim, assim, não estou falando que é a melhor maneira de você construir essa carreira, eu estou falando que é uma forma que existe e que deu certo para mim, assim. Então, eu decidi investir nessa cultura local. A pessoa que meio que me apresentou para esse mundo foi o Richan, que foi um colega meu da PUC. Primeiro, ele foi meu professor de LFA, depois a gente foi colega de uma matéria com o Roberto, que é um dos criadores de Lua. E eu me lembro que numa conversa com ele num ônibus indo para a faculdade, assim, eu falei assim, ok, então eu vou aprender a Lua, vou fazer isso. Ele falou assim, tá, mas se um dia eu fizer algum programa em Lua, eu vou chamar ele de Sailor e eu vou botar essa referência de Sailor Moon em tudo que é parte do projeto, assim, era o meu objetivo, assim, na época. E, enfim, e acabou que deu certo, né? Eu acabei conhecendo o pessoal do Lua através dele, aluno de doutorado com o Roberto, que é um dos criadores de Lua, eu conheci a galera que trabalha no laboratório. quando eu tinha algum problema, eu podia ir lá bater na porta, enfim, eu podia mandar mensagem para ele, eu conhecia o pessoal e isso foi muito, foi muito valioso para mim. E foi, e assim, e foi com esse pessoal que eu acabei tendo a maioria das minhas ideias, assim, nada do que eu fiz na real é original. Foi conversando com as pessoas que alguém deu uma sugestão, que alguém fez uma crítica, que alguém teve uma ideia que ninguém queria colocar em prática. Eu falei assim, ah, então, ok, me dá o que eu faço. E aí está mais uma vantagem dessa questão de trocar ideia em comunidade, né? E foi assim que eu fiz o CELO. O CELO, na verdade, ele foi o meu projeto de aprender Lua. Eu não sabia Lua quando eu comecei a fazer ele. Eu cheguei e falei assim, ok, vou fazer um projeto em Lua, já tinha o nome. E aí eu comecei a fazer e dez dias depois, com a pressão psicológica do Richan, da galera do Labelua, eles falaram assim, ah, abre o código disso e bota online. Eu falei assim, não, está feio, né? Acabei de começar, não, não, deixa eu esconder isso. Eles falaram assim, não, não, bota, bota lá. Ah, aí eu botei no GitHub, postei na lista de e-mail do Lua, postei no Reddit e tal, e foi aí que o negócio mais estranho aconteceu, que as pessoas gostaram. Eles chegaram e deram várias ideias, fizeram várias perguntas, fizeram pull request, faziam críticas, reportavam bug, e aí esse negócio foi crescendo. Então, um projetinho, que era o meu projetinho bobo, de aprender um negócio, eu não tinha a menor pretensão de fazer um projeto de verdade, até porque fazer um framework web é um projeto meio kamikaze. mas as pessoas foram surgindo, o negócio foi crescendo, e, enfim, aí está aí hoje com várias coisas acontecendo, participando do Google Sun of Code e tal, então estou bastante feliz. E tudo isso graças a essa rede de pessoas que estava ali para me incentivar, para tirar dúvida, para, enfim, e assim por diante. Então, só para fazer um resumo, das vantagens de tu utilizar a tecnologia local, o acesso ao centro da informação, o networking com os especialistas da Farada, entendeu? O especialista não está lá no Japão, ele está aqui do teu lado, vai e pergunta para ele o acesso à informação sobre vagas de emprego aqui na tua cidade, o menor custo, porque você vai ter uma tecnologia que está adaptada para a tua realidade local, documentação no idioma local não foi o caso de Lua, mas muitas vezes é o caso de uma tecnologia criada no local. Enfim, o acesso próximo à comunidade, e é isso. Então, eu trouxe umas informações para vocês sobre Lua, eu estou no finalzinho do meu tempo, então eu vou passar muito rapidinho, o site para vocês darem uma olhada em Lua, se vocês quiserem, Lua.org, lá vocês instalam, vocês fazem tudo, se vocês quiserem instalar, pode instalar pelo apt-get, pelo Bril, eu recomendo o LuaRox, que é o gerenciador de pacotes de Lua, que enfim, muito bom, no Mac ele já vem pelo Bril, quando você instala a Lua, nos outros você tem que instalar separadamente. tem uma cambada de ferramenta bacana, esses slides, esses links aqui, vocês não precisam notar agora não, que eu vou, eu postei, eu acho que eu já postei os slides, eles estão lá no meu Twitter, se vocês quiserem, deve ser o último ou penúltimo tweet, eu já fiz o upload, vocês podem olhar os links com calma dessas ferramentas aí. Mas, tem muita coisa maneira, tem muito projeto, muito interessante em várias áreas que estão usando Lua. O Lua é um projeto, o Lua e o NodeMCU são projetos de microcontroladores, computação científica, a estrelinha ali, é o Torte, que eu falei, que é usado no Google, Facebook, Twitter. Desenvolvimento de jogos, tem o Corona, tem o Love, é muito legal também. De desenvolvimento web, tem o OpenRest, que é uma distribuição do NGX, que é super rápida, muito boa. Tem o Sailor, se vocês quiserem aparecer lá, para dar a estrelinha no GitHub, aceito, para fazer a podcast, aceito também. Aparece lá. Livros e referências. O livro de Lua é muito bom. É um excelente livro para você ler. Não é só uma referência da linguagem, não é um livro gigante, não é aquelas bíblias de 1.200 páginas. Ele tem 400 e pouquinhas páginas, não é um excelente livro sobre programação de forma geral. Tem o Programando em Lua, que é o mesmo livro em português. Tutoriais. Tem esse Lua Style Guide e tem o Cold Combat. Eu gosto muito do Cold Combat. Ele é um joguinho, eu acho isso muito legal para ensinar a programação, na real. Ele é um joguinho onde você controla o seu personagem de RPG programando, tem várias linguagens disponíveis, e uma delas é a Lua. Questão de comunidade. Tem a lista de e-mail, se inscrevam, se vocês quiserem. Tem um blog comunitário, que é eu que mantenho esse blog. Tem vários grupos, tem um grupo no Facebook. Os eventos tem. O Lua Conf, que foi na semana passada, mas o plano é fazer todo ano. O Lua Workshop é sempre todo ano. Enfim, tem muita coisa bacana que vocês podem procurar por aí. e eu queria fechar a apresentação com uma pergunta de TV de casa, que é para vocês pararem para refletir o que você consegue fazer aqui e o que você não consegue fazer em outro lugar e tirar proveito disso. Então, com isso, muito obrigada. Se tiveram algumas perguntas, por favor. Valeu. Alguém tem perguntas? O pessoal está tímido hoje. Como faz? Eu levo o microfone, tem outro microfone? Oi, Thierry. Um tempo atrás, faz tempo eu vim no Fisley, tinha um projeto de Lua com TV digital. Você ouviu falar o que fendeu aquilo lá? Está funcionando aqui? Está. É o Ginga, ele está funcionando, o time de desenvolvimento está lá na PUC do Rio e eles usam Lua para fazer esse mirrorware da TV digital do Brasil, que se chama Ginga. Não é utilizado só no Brasil, tem vários países latino-americanos usando também. Eu não sei como é que é essa relação, como é que é essa troca, mas está lá. Está funcionando e está usando Lua. Mais alguma pergunta? Lá atrás. Como nós vimos aí você falando que a origem do Lua foi para processamento gráfico, e isso foi uma das justificativas para se usar a Lua com os jogos, a gente já consegue imaginar que pode surgir alguma coisa, um motor de jogos, um engine, utilizando a Lua como base. você sabe alguma coisa assim relacionada a isso? Então, tem vários, deixa eu voltar aqui. Desenvolvimento de jogos, todos esses aí eles são engines, eles são SDKs de jogos. O Corona, ele é uma empresa que está por trás, o Love 2D, ele é software livre, o Defold é o engine criado pela King, que eles usam para fazer o Candy Crush e os outros jogos dele, mas, se não me engano, é aberto. Enfim, tem vários, tem vários. Esses são só alguns, mas tem vários engines que usam. Então, essas engines aí, a maioria 2D, elas trabalham com suporte à Lua, não como criadas a partir de Lua. A engine com motor de física, colisão, enfim. Então, a vantagem do Lua é que ela é criada para você embarcar essa linguagem em um programa maior e fazer essa ponte entre as duas linguagens. Onde Lua brilha é essa conexão entre uma linguagem e outra. Então, você vai ter um programa maior que precisa compilar, escrito em C, escrito em C++, um negócio mais parrudo, violento, para lidar com o processamento, e o Lua em cima para você trabalhar isso de uma forma muito mais agradável, porque você escrever em C++ dependendo, é um parto. Enfim, você também talvez vá querer pessoas que não tenham uma certa afinidade com essa programação. Então, você vai ter, por exemplo, um designer de jogos. Ele, às vezes, não é um cara que saca das paradas a baixo nível, mas ele precisa trabalhar com a linguagem, ele precisa pegar aquele software e modificar de acordo com o que ele quer. E não só jogos funcionam assim, desenvolvimento web também funciona assim, a gente esquece que o servidor é um programa que está por baixo do site. Então, várias áreas vão funcionar com programas comunicando entre si, com uma linguagem de base e uma linguagem por cima. Entendi, obrigado. Eu acho que a gente estourou o tempo já, que a galera da outra palestra chegou. Muito obrigada.